Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais se você puder e quiser deixar um like neste vídeo eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo seguinte meus amigos, seguinte, a próxima atualização do Clash of Clans está aí a bater a porta e obviamente quando nós temos alguma atualização e do tamanho dessa atualização que está prestes a chegar para nós muitas teorias, muitas coisas são feitas e muitos supostos vazamentos aparecem, é isso mesmo e eu estou aqui hoje pra falar de dois destes supostos vazamentos aí que apareceram na internet nos últimos dias o que acontece meus amigos? Eu estou atento a tudo que acontece com o Clash of Clans então, há uns 4 ou 5 dias atrás surgiu um negócio, mas não é um negócio tão idiota, mas tão idiota que nem eu, cara, quis fazer vídeo sobre aquilo só que tá um monte de gente me perguntando e mexendo a paciência sobre isso aí falando que vazou, que o novo herói saiu, que não sei o que, que tem imagem do novo herói que os sneak peeks vão começar na semana que vem mas peraí, falaram que a atualização chegaria no começo do verão europeu que começa em junho não semana que vem que ainda estamos em maio, mas beleza né? aí o pessoal começou a falar um monte de coisa desse tipo aí, que é vir sneak peeks, que tinha vazado uma lista eu falei, Deus do céu, velho, deixa eu dar uma olhada nessas paradas aqui, juntar as informações que eu tenho e fazer um vídeo pra vocês falando aqui dessas coisas, desses supostos vazamentos e a primeira coisa que saiu foi o seguinte, cara, uma imagem que supostamente tinha um novo herói do Clash of Clans que é o Shadow Keeper, cara, o Guardião Sombrio olha as ideias do negócio, velho, beleza aí eu fui olhar essas paradas, mano, nossa cara, chega a ser ridículo, ridículo fizeram uma montagem, que vocês provavelmente estão vendo aí que é uma montagem lá do fórum da Supercell onde a postagem foi feita pela Anoshka Anoshka é uma das principais responsáveis pela comunidade de Clash of Clans global e ela colocou na postagem dela, teoricamente, né, vamos colocar aqui teoricamente, vamos dizer que foi ela que fez isso aqui o seguinte, ela colocou a informação a escuridão e está chegando às suas aldeias fiquem ligados para as espreitadas a partir da próxima semana e o título está mostrando que é a partir de 18 de maio olha que loucura, cara, 18 de maio aí beleza, aí o pessoal começou já uma hype em cima de uma imagem porque o post não estava no fórum obviamente não estava lá no fórum, porque o post é um post fake eles montaram uma imagem no Photoshop colocando como se a Anoshka tivesse feito aquilo só que, cara, o bagulho é tão porco, mas tão porco, mas tão porco, cara que as imagens que eles utilizaram para fazer esse suposto vazamento aí eram imagens tipo do Clash of Clans de 2013, velho ah, pelo amor de Deus, a Supercell tem feito tudo tão bonito, cara tudo com tanta qualidade quando tem alguma atualização por menor que seja, ela lança imagens novas ela lança aí as coisas bonitinhas, sabe tanto é que eu faço as thumbnails bem legais com relação a essas imagens que a Supercell libera para a gente, cara então são imagens bem bacanas vocês acham que a Supercell ia utilizar uma imagem nojenta dessa aí? essas imagens antigas do Clash of Clans são bem ruinzinhas, né bem ruinzinhas, então você vê a rainha antigona você vê o rei antigão, você vê uma imagem de fundo que não tem nada a ver com Clash of Clans e lá no fundo tem um cara preto com os olhos vermelhos mano, que bosta, velho isso aqui é muito ridículo isso aqui você não precisa nem comentar foi isso que eu vi e eu falei, mano, não vou nem comentar essa parada aqui porque isso aqui tá ridículo, né, velho isso aqui não precisa, cara não necessita disso aí e o pessoal do fórum, o pessoal do Reddit começou a compartilhar essas paradas comentando eu falei, Deus do céu, cara os caras jogam um jogo há cinco anos e não perceberam isso aqui ainda, cara isso é ridículo muita gente falando, obviamente, que era fake, né porque na cara, mano, na cara aí foi preciso que o Darren chegasse e falasse não, mano, isso é fake, velho ô, louco, isso é fake, olha isso aí ô, não, isso é fake simples assim nunca falamos que isso iria chegar em maio nunca falamos ele deu essa resposta aí e acabou a conversa mas o pessoal, cara eles não param, cara eles querem ver outras coisas aí beleza aí surgiu a coisa que é pior a coisa que é mais estranha também aqui que é uma imagem como se fosse da Google Play ou da App Store quando lançam a atualização do jogo você tem uma lista de tudo o que acontece naquela atualização tanto na App Store quanto na Google Play e, supostamente, vazou essa imagem dessa lista, né oh, que bonito o engraçado, meus amigos é que quando tem esses vazamentos quando é um vazamento real quando a Supercell de algum motivo acaba deixando escapar alguma informação cara, você vê qualidade de imagem nas coisas que vazam você vê qualidade de gameplay nas coisas que vazam quando você vê alguma coisa que vazou que a qualidade é uma bosta o print é ruim que a imagem do vídeo é ridícula que você mal consegue identificar o que está acontecendo é esse sinal que isso aí é fake porque se vazou foi sem querer e se foi sem querer muito provavelmente na troca de informação o cara está mostrando aquilo com qualidade não está mostrando aquilo tipo, ridículo, né então igual esses prints que eu estou mostrando para vocês aqui são prints ridículos não tem qualidade nenhuma qualquer celular de 500 reais hoje faz um print melhor que esses prints que vocês estão vendo aqui então, obviamente esse print aqui da Google Play ou App Store é falso, meus amigos é falso e sendo falso todas as informações por mais que sejam informações interessantes tem informações bacanas aqui que seriam legais que fossem adicionadas no jogo mesmo sendo informações bacanas interessantes para o jogo as informações também são falsas nada vou falar para vocês absolutamente nada sobre a próxima atualização foi vazada nada nada, nada, nada nada, nada a Supercell ela está fazendo um trabalho tão fino com essas coisas que ela não está deixando espaço nenhum para você supostamente pensar que vai acontecer alguma coisa espaço nenhum nenhum, 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 nenhum então, não existe vazamento de Clash of Clans até o momento nenhum vazamento então, tudo que vocês ouvirem por aí ah, vazou o herói vazou o CV12 não, nada disso está confirmado nada disso está confirmado o Deryn chegou para a comunidade no começo do ano e falou o seguinte nós poderemos ter isso nós poderemos ter aquilo nós poderemos ter aquilo estamos trabalhando em tudo isso estamos trabalhando mas as coisas podem ser modificadas mas vamos lá vamos falar aqui do que apareceu porque o que apareceu é interessante até é até legal e a informação é o seguinte a maior quantidade de conteúdo na história do Clash of Clans apresentando o torneio de guerra de clans um novo capítulo nas guerras puta que la merda isso aqui seria muito top mas é fake não tem nada disso aqui nem foi falado sobre torneios o Deryn nem falou sobre torneios nas conversas que ele teve com a comunidade sobre a próxima atualização então esquece isso aqui aí beleza apresentando o Reaper solte o estrago olha só o Reaper eu não sei o que seria esse Reaper aqui mas também fake não tem nada a ver com o Reaper não aí tem uma outra coisa aqui que é agora os clans seguram 60 jogadores e não mais 50 ou seja teria um aumento da quantidade de jogadores por clã isso aqui não é algo tão difícil de acontecer não mas nem foi dito sobre isso aqui em nenhum momento então esquece isso aqui também aí beleza TH12 está invadindo uma aldeia perto de você primeira coisa o Deryn até hoje não confirmou um centro de vila nível 12 ele falou que está trabalhando com um novo conteúdo para a base principal que pode ou não ser um centro de vila nível 12 pode ser um centro de vila nível 12 do padrão que a gente já conhece você vai lá e atualiza o seu centro de vila nível 11 para centro de vila nível 12 mas pode ser algum conteúdo para centro de vila nível 11 que seja totalmente diferente disso mas que seja tão grande quanto uma atualização de centro de vila nível 12 entende? então não está confirmado um centro de vila nível 12 eu venho falando isso para vocês há muito 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 tempo pode acontecer? pode! mas também pode não acontecer ele vira uma outra coisa com a mesma grandeza de um centro de vila nível 12 aí beleza falou que aqui está confirmado e está invadindo uma aldeia próxima de você e que os conteúdos desse centro de vila nível 12 seriam o Exterminador que é uma nova defesa que não tem nenhuma descrição do que faz na maioria das vezes a Supercell coloca alguma descrição para isso aqui quando você vai olhar lá na App Store ou na Google Play aqui não tem descrição do que faz aí beleza tem aqui o Papa é a nova esperança aparentemente esse Papa seria sei lá um novo herói para conseguir aí lutar contra o Exterminador enfim o Papa não tem nada não tem coisa nenhuma sobre isso aqui aí beleza e uma coisa que eu achei interessante isso aqui eu achei interessante mesmo cara uma nova moeda no jogo uma nova moeda chamada Jerbarian olha só cara Jerbarian que seria uma moeda tipo traduzindo para o português seria sei lá Junior Juninho enfim mais ou menos isso aqui que só estaria disponível no centro de vila nível 12 olha só que loucura essa parada aqui velho olha só uma nova moeda uma nova moeda no jogo então a gente tem o ouro a gente tem o elixir a gente tem o elixir negro a gente tem o ouro do construtor o elixir do construtor e agora a gente teria o Juninho Juninho olha só cada coisa né brother uma ideia legal de uma nova moeda no jogo mas eu acho que não se faz necessário aqui uma nova moeda no jogo ainda mais nessa altura depois de 5 anos do Clash of Clans mas seria algo até que interessante e diferente de tudo que a gente já pensou como atualização para o Clash of Clans e por último aqui mecânica diferente no jogo uma mecânica diferente enfim não sei que mecânica seria essa aqui porque também não explica mas cara como eu disse para vocês essa tela inteira aqui é uma montagem além de ser uma montagem é uma montagem muito bor print nojento sem qualidade nenhuma ou seja como diz lá o Tadeu Schmidt isso aqui é fake é falso mano não tem não tem isso aqui não sai acreditando em qualquer coisa que aparece porque nem sempre as coisas que aparecem são reais né então quando tiver alguma coisa desse tipo aqui eu venho comentar com vocês obviamente a Supercell ela não liberou nem para a gente que é parceiro da Supercell que está próximo da Supercell eles não liberaram absolutamente nada ou seja a gente também não sabe de nada é uma surpresa a atualização está chegando e a gente não sabe o que vai acontecer então eles estão trabalhando de uma maneira bem segura e não tem vazamento é isso que eu falo para vocês não tem nenhum vazamento tudo que apareceu para vocês aí vazou o novo herói é falso vazou o CV-12 falso vazou a nova tropa falso é falso não tem isso não tem isso e a gente obviamente tem que esperar ou que saia alguma coisa que seja realmente palpável vazou realmente tem uma imagem do novo herói qualidade digital alguma coisa que seja gameplay coisas palpáveis isso é vazamento isso que vocês estão vendo hoje nesse vídeo aqui é pura ser vergonhice dos jogadores obviamente de Clash of Clans que querem aumentar um pouco a hype dessa atualização e isso realmente aumenta um pouco a hype mas é bem chato porque nada disso aqui é verdade então as vezes você fica esperando isso aqui acredita fielmente nessas coisas e quando chega a atualização não tem nada disso que você achou que viria beleza? então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem os comentários de vocês aqui sobre essas coisas como eu disse tem coisas legais pra caramba aqui mas como todo conteúdo é fake então possivelmente nada disso vai aparecer aí numa próxima atualização beleza? vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui, falou, aquele abraço e é isso aí fui!